Quando ela cresce, já é quase uma mulher, ela pode pensar, a mãe principalmente nesse momento, pode pensar em levá-la para a primeira consulta com o ginecologista. Quando que é essa primeira consulta? Tem uma data? Espera menstruar para levar? Na verdade, essa primeira consulta deve acontecer ou quando a menina menstrua pela primeira vez, se ela não tem nenhum sintoma antes disso que necessite de uma consulta ginecológica, ou quando ela apresenta sintomas. Às vezes, quando as mamas começam a crescer, ela tem dor na mama e reclama, e é chato mesmo, então é bom levar no ginecologista para dar uma olhadinha. Ou quando ela tem algum corrimento, alguma secreção vaginal diferente, ou alguma inflamação na região genital. Às vezes, as infecções urinárias começam a ser mais frequentes nessa fase também. Então, esse momento tem que ser da sensibilidade de cada mãe, e necessariamente, quando ela menstrua a primeira vez, é bom ela dar um pulinho no ginecologista. Por quê? Porque a menstruação vem com alguns incômodos, muitas vezes, e que a gente tem uma tendência até a minimizar esses incômodos para as adolescentes. E muitas vezes, eles são bastante importantes e eles requerem tratamento. Principalmente, a atenção pré-menstrual na adolescência, às vezes, ela é importante e atrapalha a vida das meninas, elas fazem esporte, ficam muito indispostas ou irritadas. E tem várias formas de a gente tratar essa TPM da adolescência e deixar a vida dessa menina mais tranquila. E quando ela menstrua mesmo, todas as questões relacionadas à menstruação. Fluxo, se é normal ou se não é, se é aumentado, se tem cólica menstrual ou não, às vezes, aquela dor nas costas. Enfim, tudo a gente tem uma forma de tratar. E é importante, nesse momento, uma boa conversa com a ginecologista para saber que dúvidas que a menina tem e o que a gente pode ajudar nisso e tratar esses sintomas quando eles vêm de forma importante durante as menstruações. Então, para a menina jovem, é fundamental uma consultinha ali na época que ela menstruou a primeira vez, para a gente já acertar um pouquinho as coisas, para o ritmo mensual ser um ritmo tranquilo, para ela encarar com normalidade, com tranquilidade. É essa que vai ser, enfim, uma realidade que ela vai viver durante muitos anos na vida.